Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar contra a retirada de pauta da moção de repúdio à PEC de minha relatoria, PEC 206, que permite a cobrança de mensalidades em universidades públicas daqueles que mais podem pagar, porque como o deputado Tiago Mitrô bem colocou, uma moção de repúdio contra uma proposta que está em tramitação no Congresso Nacional é absolutamente inócua. Aprová-la ou não é o mesmo que fazer nada. Não tem nenhum resultado prático, legislativo, não arquiva, não traz voto, enfim, é de fato basicamente fazer uma oposição que não serve para nada. É diferente de, por exemplo, apresentar uma audiência pública, como parlamentares apresentaram, para a gente deliberar a PEC depois da audiência pública. É diferente de, por exemplo, você trazer especialistas para trazer argumentos constitucionais, legais, porque esse é o debate que está sendo trazido na CCJ, e aí sim você entrar na admissibilidade da proposta. Então, na minha avaliação, a moção de repúdio deve ser analisada por essa comissão, e por mim, até simbolicamente, eu mesmo vou votar favorável à moção de repúdio à PEC do qual sou relator, porque isso não tem efeito prático, isso não serve para absolutamente nada. É assim, é uma pirotecnia que não tem resultado, que não faz parte de um processo legislativo relevante, e que pior do que isso, é uma proposta em tramitação. Sequer é uma proposta que já foi aprovada, é a admissibilidade que nós estamos discutindo ainda, não faz o menor sentido ficar analisando moções. Seria a mesma coisa que eu apresentar uma moção de repúdio contra a fome no mundo, uma moção de repúdio contra qualquer outra coisa. A gente não resolve absolutamente nada com moções de repúdio. Então, o meu posicionamento é, aprovando ou não aprovando, a situação da PEC continua a mesma, como o deputado Thiago Mitro colocou, o deputado Ivan Valente se equivocou, não foi arquivada, a proposta só é arquivada quando o plenário da comissão decide rejeitar aquela proposta, a admissibilidade daquela proposta, está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, então, argumentos constitucionais devem ser trazidos, lá é o âmbito, lá é a comissão para se debater o aspecto constitucional e na comissão aqui de educação, nós temos parlamentares que apresentaram, inclusive eu mesmo, requerimentos de audiência pública para a gente discutir o mérito. Agora, uma moção de repúdio e nada, senhor presidente, nós podemos aprovar sem problema nenhum, até simbolicamente. Eu acho interessante que agora a moção de repúdio, uma posição política, ela é inócua, só que basta dar um Google aqui para ver, MBL moção de repúdio, aí tem um monte de moção de repúdio, que eles já propuseram para um bocado de coisa, sentindo que vai perder na comissão de educação, agora vem com essa conversa, e vai perder porque tem que perder, porque aqui é a comissão de educação, aqui não é comissão de privatização, o que foi proposto lá na comissão de constituição e justiça, em cobrar mensalidade dos estudantes brasileiros para poderem estar presentes nas universidades, é um absurdo, e que veio eivado de um monte de mentiras. Ah não, é só para quem puder pagar, é para se preocupar com o futuro do financiamento da universidade pública brasileira, esse foi o argumento utilizado. Ué, tão preocupados com o futuro do financiamento da universidade pública? Então vamos votar favoravelmente a reversão da emenda constitucional 95, que congelou os investimentos na educação pública brasileira? Tão preocupados com o financiamento da universidade pública brasileira? Vamos se preocupar com taxar os bilionários para que esse financiamento possa ser realizado? Isso é conversa. Querem introduzir o capital, o dinheiro, na organização para ter aluno de duas classes, o que paga e o que não paga, para aumentarem a sua capacidade de controle contra aqueles estudantes, que a partir de então não terão mais como a regra ser de uma universidade pública. E a proposta que tramita na comissão de constituição e justiça é inconstitucional. A constituição é evidente em dizer que a educação é pública e gratuita nos estabelecimentos oficiais. Tentaram aprovar aqui uma flexibilização disso no plenário da Câmara dos Deputados e foi uma guerra. Então, senhoras e senhores, que a gente se manifeste de maneira firme como comissão de educação contra a privatização. Eu gostaria de primeiro dizer que é uma falsa analogia, uma falácia dizer que, olha, o MBL tem várias notas de repúdio. O MBL é um movimento político, o movimento político se posiciona. Ele não delibera políticas públicas para o país. Ele não promove debates que vão se tornar legislações posteriormente. Uma coisa é o parlamento emitir um documento dessa natureza. Outra coisa é um movimento político, que é parte da discussão e que se posiciona como um agente externo. Um outro ponto é a velha falácia de que é privatização. Em nenhum momento o texto do deputado-general Peternelli fala sobre privatização. Ah, mas vão cobrar dos alunos mais pobres. Não vai cobrar dos alunos mais pobres. Aliás, na comissão especial eu defendo que haja um corte de até cinco salários mínimos per capita para o aluno passar a pagar uma proporção da mensalidade e isso ser revertido. E não é minxaria, né? A gente está falando aí, se a gente cobrar por baixo, quinhentos reais desses alunos, 4,3% segundo a Andifes, a gente está falando de cem milhões de reais que podem ser revertidos para assistência dos alunos, que é muito necessária para auxiliar os alunos mais pobres. E se essa cobrança é inconstitucional, primeiro, é importante a gente lembrar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Já foi julgado no Supremo Tribunal Federal o tema 535 e por 9 a 1, só não foi unanimidade por causa do sempre ministro Marco Aurélio, o jurista solitário, já foi considerado constitucional a cobrança em universidades públicas de cursos de pós-graduação. Então, não há inconstitucionalidade, não fere cláusula pétrea e mais. Não fere cláusula pétrea porque se ferir cláusula pétrea, o FIES e o ProUni também ferem, porque o corte de renda é ainda bem menor do que aquele que eu, pessoalmente, defenderei na comissão especial o corte de renda do FIES e do ProUni é de um salário mínimo e meio, muito menor de cinco salários mínimos per capita, que é o que eu tenho defendido. Ou seja, o mais pobre pode pagar um salário mínimo e meio. E muitas vezes, governos de esquerda endividaram os alunos que recebem até um salário mínimo e meio e fizeram com que eles tivessem dívidas impagáveis. E isso foi dentro da constitucionalidade, isso foi dentro da defesa da educação. E eu peço que agregue o tempo de liderança da União, senhor presidente, para concluir meu raciocínio. Isso está dentro da legalidade, isso está dentro da constitucionalidade, isso está dentro da juridicidade. Agora, exigir que 4,3%, e a gente está falando aqui de uma minoria de uma minoria, é um número pequeno que representa uma arrecadação significativa, e mais, o argumento de que vai aumentar o controle dos estudantes pagantes sobre os estudantes não pagantes, ele não se sustenta de nenhuma maneira, presidente, porque a gente está falando de 4,3%, e ninguém vai saber, não é um dado público, quem paga e quem não paga, a maioria vai continuar sendo quem não paga, 96% vai continuar não pagando, e esses 96% são aqueles que vão eleger o reitor, e é esse reitor que vai fazer a gestão desse recurso, segundo o texto da PEC hoje, sem contar com as divergências que eu tenho e que eu pretendo levar para a comissão especial, que é onde se faz o debate de mérito. Portanto, sobre constitucionalidade, nós já temos dois programas aprovados que tratam sobre, ah, mas são instituições privadas, mas o dinheiro é público. Dois, nós já temos jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Três, sobre mais pobre pagar mensalidade, não vai pagar, isso está expresso no texto da emenda à Constituição, e mais do que isso vai ser debatido, como muito bem foi colocado pelo deputado-general Peternelli. Mais uma mentira que foi colocada aqui, ou uma mentira ou um equívoco de quem não leu o texto. A emenda constitucional 95, a PEC do TED de gastos, e eu não estava nessa legislatura quando foi aprovada, mas acompanhei muito a sua tramitação, não congelou investimento em educação, congelou investimento por poder, pelo poder executivo do seu determinado ente federativo, ou seja, da União, dos Estados, dos municípios, pelo Judiciário e pelo Legislativo. Tanto isso é verdade que no ano subsequente à aprovação da PEC do TED de gastos, teve aumento do investimento da educação em bilhões de reais. Ou seja, como aumentou o investimento acima da inflação para a educação depois do TED de gastos, se o TED de gastos impede o investimento em educação. É mentira, é falácia, é coisa de quem ou não leu o texto ou está espalhando mentira sobre aquilo que foi dito. Mais do que isso, a pesquisa é cara e por isso o financiamento precisa ser público. Eu não tenho a menor dúvida da importância do financiamento público para a pesquisa. Aliás, sou um crítico da falta de destinação de emendas parlamentares para a pesquisa e para desenvolvimento. Muitas vezes o parlamentar está mais preocupado com projetos de curto ou de médio prazo e acho que a gente deveria pensar mais o longo prazo em P&D e boa parte das minhas emendas mandam para pesquisa e desenvolvimento. Agora, dizer que é público porque é caro e por isso precisa do financiamento público também não se sustenta. As maiores pesquisas do mundo, das maiores universidades do mundo, das mais respeitadas do mundo, são financiadas com dinheiro privado, com dinheiro de empresas, com dinheiro de alunos, com dinheiro de ex-alunos. É dado, é fato. E confrontar os fatos não vai fazer com que a realidade mude. Mais do que isso, que já foi dito, não foi acordado. Ah, no Brasil isso não existe porque nós estamos num país carente. É justamente por nós estarmos num país carente que nós precisamos desse recurso e eu estou chutando baixo aqui falando dos 100 milhões de reais. O deputado Tiago Mitrou ainda pegou um corte de renda menor do que aquele que eu defenderia em comissão especial. Para financiar programas, como a USP tem um programa de moradia que seriam três alunos para cada quarto e tem lá seis, sete, oito, tem uma superlotação. Pior que é de presídio para estudantes universitários porque não tem dinheiro para programa de assistência. E esse dinheiro poderia ser revertido para esse programa de assistência. Tem universidades que também pagam bolsa, chamada Bolsa Canguru, que é para aquela aluna que engravida e quer continuar estudando, quer continuar na faculdade. Esse também é outro programa que falta financiamento por falta de verba discricionária. Ah, mas a Constituição já determina o mínimo para a educação. De que adianta a Constituição determinar o mínimo para a educação se 70%, 80% é folha? Vai tudo para a folha. E a despesa discricionária, que é para pagar um bandejão, por exemplo, eu não estaria aqui se a minha escola do Colégio Técnico da Unicamp no ensino médio não tivesse um bandejão a dois reais que fez com que eu pudesse sair de casa, morar numa pensão, estudar no Colégio Público da Unicamp e almoçar por dois reais com o dinheiro que eu tinha para sobreviver na escola. Sem esse subsídio, sem essa política, eu não estaria aqui hoje no parlamento, eu não teria a formação que eu tenho hoje para estar no parlamento. E é fundamental para financiar esse tipo de política de alimentação para os estudantes que têm aumentado em algumas universidades. É para isso que serve verba discricionária. Transporte é a mesma coisa. Quando eu ingressei em universidade pública, utilizei transporte gratuito fornecido pela universidade. E, mais uma vez, falta de orçamento para programas assistenciais para que o aluno continue estudando. No Colégio Técnico, mesma coisa. Competidíssimo concurso para fazer, que eu pessoalmente fiz, para conseguir ter uma bolsa de 400 reais para sobreviver nesse colégio. A gente está falando em reverter esse dinheiro para a própria universidade, em seus gastos discricionários. Porque o dinheiro da Constituição já vem carimbado. Você já vai pagar salário, você já vai pagar aluguel, você já vai pagar conta de luz. Ah, mas por que não falam em RP9? Eu falo em RP9. E eu acho que essa comissão deve ser protagonista, sim, de um orçamento que garanta, sem contingenciamento, sem corte e sem nenhum tipo de desculpa do governo para segurar os recursos, investimento para que, como o ministro da Educação própria admitiu, 2% do orçamento seja, de fato, aquele da gestão do FNDE, e 98% seja RP9. Isso eu defendo que essa comissão tenha protagonismo nessa participação e no controle do orçamento, e que, inclusive, há uma previsão regimental que nenhum presidente de comissão utiliza, que é a de chamar o relator setorial e o próprio relator do orçamento para construir o orçamento daquele setor dentro da própria comissão. Devemos fazer isso. Esse é um outro debate que nós precisamos fazer aqui dentro dessa comissão para não ter o orçamento sequestrado por RP9, para não ter gastos sequestrados por RP9. Mais do que isso, apresentar, assim, a gente está discutindo, a gente está debatendo o tema, é fundamental, mas tem audiência pública para isso, tem seminário para isso, tem maneiras muito mais qualificadas de a gente fazer isso do que um requerimento de emoção de repúdio. Mais uma vez, sobre inconstitucionalidade, ferir clausula pétrea, 9 a 1 no Supremo Tribunal Federal, e mais do que isso, se a proposta é grave a ponto de ferir garantia ou direito fundamental, existe um instrumento que eu até recomendo para os parlamentares que querem barrar a proposta, que chama-se mandado de segurança parlamentar. É um mandado de segurança que o parlamentar ingressa quando está em tramitação uma proposta tendente a abolir direito ou garantia fundamental. Ingressem no Supremo Tribunal Federal com o mandado de segurança parlamentar. É a maneira mais efetiva de barrar uma proposta que fere direito ou garantia fundamental. Ainda mais de partidos que têm o costume de levar matérias para o Supremo, pois já tem, já conhecem os ministros, já conhecem o protocolo do Supremo Tribunal Federal. Levem, portanto, porque fere cláusula pétrea e vamos fazer esse debate, seja aqui dentro do parlamento, que acredito que seja um lugar muito mais qualificado, mais adequado para a discussão, tem técnicos muito mais especialistas para essa discussão do que o Supremo Tribunal Federal. Mas se querem levar a discussão para lá, pode ser levada. Vamos fazer o debate. Pode ser um modelo que foi defendido por editorial do Globo, foi defendido pela deputada Tabata, da Austrália também. Podemos defender e definir outros modelos que não sejam aqueles que estejam estritamente no texto da PEC que a gente está discutindo admissibilidade. Agora, negar o debate, isso eu acho muito ruim. E como foi colocado pelo deputado Nelson Mar, como foi colocado por outros deputados, é importante também ver a proporção, a nossa Constituição diz que crianças devem ser prioridade no orçamento público. Hoje elas não são. Hoje, não só as crianças não são, como os mais pobres não são. O mais pobre paga no consumo uma tributação, e essa é uma concordância que eu tenho com as esquerdas. O mais pobre paga mais imposto no consumo, é obrigado a financiar a escola pública muitas vezes de um sujeito como esses 4,3% que recebe mais de 5 mil reais por mês e depois tem um subemprego, é obrigado, sai do ensino médio, tem evasão escolar, se quer sabe ler, vai vender água no meio da rua, tem a sua mercadoria apreendida pela polícia porque não está formalizado, vai preso enquanto passou a vida inteira financiando a universidade de um sujeito que teve muito mais oportunidades do que ele. É essa injustiça que eu defendo, que a gente acabe com ela, que eu defendo que a gente de fato tem uma política pública séria. Isso aqui não é panaceia como nada, é panaceia para nenhuma política pública e nenhum setor da sua solução mágica para nenhum setor da saúde, da educação ou de qualquer outra política pública. Mas é o início de um debate importante para a gente dar ferramentas para que mais alunos tenham acesso à assistência social dentro da universidade. Obrigado pela tolerância, presidente. e até a próxima. E aí Obrigado.